Chega na hora da prova, você olha pra isso aqui e tá assim, B, C, E, H, qual a próxima letra dessa sequência? Você fala, Felipe, isso é raciocínio lógico ou é psicotécnico? Isso aqui é coisa de maluco, eu sei, estudar pra concurso público é coisa de maluco, tá? Mas tem uma lógica por trás, se liga, do B pro C nós estamos pulando uma letra no alfabeto, do C pro E nós estamos pulando duas, C, D, E, nós pulamos duas, do E pro H é F, G, H, nós pulamos três, se eu pulei uma, pulei duas, pulei três, próximo passo é pular quatro letras, H, I, J, K, não esquece do K, L, Então o gabarito é L, tá bom? Fica com essa dica aí